Música Vejam só que noite linda E que céu tão estrelado Como o ar parece praga Nesse dia tão sagrado Vinte e cinco de dezembro Sempre muito festejado Às três horas da tarde Uma estrela no céu apareceu Anunciando ao mundo Que o menino Jesus nasceu Às três horas da tarde Uma estrela no céu apareceu Anunciando ao mundo Que o menino Jesus nasceu Meia noite canta o galo Cojo cabo no corral Bate sinos nas igrejas Cerimônio universal No maior dia do ano É o dia de Natal É o dia de Natal Que o menino Jesus nasceu Tchau, 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 tchau Meia noite касou you